Hoje eu decidi Não vou mais te procurar Não vou rir pro teu sorriso Nem olhar pro seu olhar Não lembrarei dos momentos Que um dia eu te dei O que fazer da minha vida Não pergunte, eu não sei Procurei em outras bocas O sabor do beijo seu Alguém que pudesse me dar Tudo que você não me deu Você lembra que a gente Costumávamos sonhar Construir uma família Ter lindos filhos se casar Sei que errei Mas quero acertar Vamos juntos voltar a sonhar Vamos fazer nossos sonhos Se tornar realidade Você sabe que eu te amo E que tu és minha carameta Quando nascer nossa filha Deixa que o nome eu dou Ana Vitória será o nome do fruto Do nosso amor Vamos fazer nossos sonhos Se tornar realidade Você sabe que eu te amo E que tu és minha carameta Quando nascer nossa filha Deixa que o nome eu dou Ana Vitória será o nome do fruto Do nosso amor Diego Jonathan Ao vivo Volume 3 Pra toncar Do seu coração Procurei em outras bocas O sabor do beijo O sabor do beijo O seu Alguém que pudesse me dar Tudo que você não me deu Você lembra que a gente Costumávamos sonhar Construir uma família Ter lindos filhos se casar Com pó Sei que errei Mas quero acertar Vamos juntos Voltar a sonhar Vamos fazer nossos sonhos Se tornar realidade Você sabe que eu te amo E que és minha cara a metade Quando nascer nossa filha Deixar que o nome eu dou Ana Vitória será o nome do fruto do nosso amor Vamos fazermos os sonhos Se tornar realidade Você sabe que eu te amo E que és minha cara a metade Quando nascer nossa filha Deixar que o nome eu dou Ana Vitória será o nome do fruto do nosso amor E que és minha cara a metade Tenga ternura É uma loucura Quédate comigo Esa noite Minha desafortunidade Quero mostrar tudo O que eu queria dizer Mas tem-me de amor Só penso em ti Só penso em ti Te quero para mim Só um sonho contigo E em meus sonhos é assim E os olhos meus Mirando os sonhos Mirando os sonhos Besando a sua boca Deixando-me loca Mis mãos em ti Se que você queres Ser minha mulher Ser minha mulher Ser minha mulher E os olhos meus E os olhos meus Mirando os sonhos Besando a sua boca Besando a sua boca Deixando-me loca Deixando-me loca Mis mãos em ti Eu me pongo loucura Eu me pongo loucura Se que você queres Ser minha mulher Se que você queres Ser minha mulher Tenga ternura É uma loucura Que dá-me comigo Esa noite Me desafortunidade Quero mostrar tudo Que eu queria dizer Mas tem-me de amor Só penso em ti Só penso em ti Que quero para mim Só no sueño contigo E meu sueño é assim E os olhos meus Mirando os sonhos Besando a sua boca Deixando-me loca Minas mãos em seu corpo Eu me ponho louco Sei que você quer ser minha mulher E os olhos meus Mirando os olhos seus Besando sua boca Deixando-me louco Minas mãos em seu corpo Eu me ponho louco Sei que você quer ser minha mulher Alô? Oi amor Tô com saudades Precisamos conversar Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo Acabou Acabou Eu não te quero mais Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás De você De você De você Acabou 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 Eu não te quero mais O tempo Eu não te quero mais Acabou Como eu corri atrás Eu não te quero mais Eu não te quero mais Cuidado com as piriguetes Só perigo Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Amor de piriguetes Amor de piriguetes Amor de piriguetes Você se apaixonar por uma piriguete Corpo malhado Roupas curtas Quase sem minua Se você briga E expulsa Se você é um homem Elas não deixam Elas não deixam Deixar na rua Elas bagunçam A nossa cabeça Mexe com O nosso lado Bandido E quando A gente se dá Conta Já estamos Divididos A nossa cabeça E você conhece Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que em você eu senti uma grande paz Poder um dia deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados Na lua, em anjos, dizendo pra mim Faça ela feliz Ela é toda sua E você estava linda Não parei de te olhar E foi recíproco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente começar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que em você eu senti uma grande paz Poder um dia deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjos, dizendo pra mim Faça ela feliz Ela é toda sua Faça ela feliz Faça ela feliz Faça ela feliz Faça ela feliz Alô? Oi amor Tô com saudades Precisamos conversar Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás De você De você Garotinho não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não Pisei Pisou na bola comigo Mas não fui eu que falhei Queria um pouco de atenção Mas você me ignorava Queria um pouco de carinho Mas você só me esnobava Vim se adem Facebook Pesquisando sobre mim E como era de previsto Nosso amor Seguiu ao fim Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou 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 Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás De você De você De você Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou O tempo passou Como eu corri atrás Acabou 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 Eu não te quero mais O tempo passou Acabou Eu não te quero mais Acabou 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 Eu não te quero mais O tempo passou O tempo passou O tempo passou Como eu corri atrás Acabou 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 Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás De você De você De você Eu não te quero mais 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 Dias atrás Dias atrás Não dá pra esquecer Eu tive a sorte grande De te conhecer De te conhecer E você estava linda Não parei de te olhar E foi recíproco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer Que eu quero te conhecer mais Que em você Eu senti Uma grande paz Poder um dia Deitar no seu colo E dormir E que cada minuto Com você É como se estivéssemos Sentados Na lua E anjos Dizendo pra mim Faça ela feliz Ela é toda sua E você estava linda Não parei de te olhar Não parei de te olhar E foi recíproco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver Pra ver se era real Te chamei E você E você está linda E você está linda E você está linda Fala no tempo